A manga para criança, ela é pequena, eu vou fazer essa camisa, aí eu vou, eu marco assim o meio aqui, eu estou dobrada, eu marco o meio, deixando aqui um centímetro para costura e marco aqui, como esse pano ele é fácil, eu posso marcar aqui mesmo, você pode marcar com giz ou no ferro, aí aqui pode cortar as duas juntos, mas tem que ter, tem que ser avesso com avesso ou direito com direito, e eu vou cortar aqui, essa medida aqui, porque ela é para criança, a medida que a altura pode variar para o adulto, eu deixo as medidas na descrição do vídeo. E eu fiz aqui essa parte, eu já faço ela assim, de 3 centímetros, aqui eu vou tirar a costura, vai dar, vai ficar em 2 centímetros, isso é para, para criança, menor, e eu vou fazer isso aqui, até onde eu cortei, e vou dar um pique aqui. E aí eu vou costurar aqui, a partir desse pontinho aqui que eu marquei, eu vou passar a costura aqui em volta aqui, vou passar a costura para vocês verem. Eu já passei a costura no rumo aqui do pique, eu arrematei, e eu vou virar. E eu vou passar o ferro para assentar, vou pegar aqui, são uma parte que está cortada as duas, e vou fazer isso, essa parte aqui, eu vou embanhar ela, vou dobrar uma vez, fininha aqui, vocês podem alinhavar, e vou dobrar outra vez assim, vou fazer e afinar aqui nessa ponta aqui. Ficou assim, dá para ver? Assim aqui na ponta eu afinei, para não dar prega aqui. Agora, eu coloco aqui, e vou fazer isso. Mas, nessa parte aqui, nessa parte aqui, de baixo, onde eu vou pregar, eu dou um pique aqui, até a costura. Dou um pique aqui, muito importante isso, senão vocês não conseguem pregar, ó. E vem aqui, e vou pregar nessa parte. Ficou a beirada aqui, eu vou pregar, e costurar. Olha, costurei, ó, assim. Agora, olha só, como que vai, que agora já encaixa aqui, eu viro essa parte aqui para dentro. Assim. Ó, já vai encaixar. Aí, eu vou passar a costura aqui em volta, até aqui, e arremata. Marca aqui no lugar onde eu vou arrematar. Já está pronto, pessoal. Bem simples, fácil, rápido. Ó, como que fica bonitinho também do outro lado. E, espero que vocês tenham gostado, que tenham ajudado vocês, se vocês acham que contribuiu com vocês de alguma forma. Eu pediria que se inscrevesse nesse canal para me ajudar. Um grande abraço a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.